Olá meus queridos como vocês estão? Bem, hoje nós vamos fazer um pequeno ajuste aqui no nosso código, eu ia avançando update, mas mais uma vez eu vou voltar porque o nosso código pode ficar melhor otimizado. Nós aprendemos a tirar o dado que tá aqui no ele vai se carregando com os dados que a gente vai salvando. Então, quando eu clico nele, eu capturo esse dado e transfiro pra tela seguinte, porém, dá pra ficar melhor. Por quê? O que que nós fizemos aqui? Vamos revisar o código pra você ver se você entende como ele pode ser melhorado. Vou stopar aqui meu projeto. Bem, esse aqui é o code behind da página de contato, ou seja, a página final, depois do clique, mas começa lá no code behind da main page. Quando eu seleciono o item do collection view, ele aciona esse evento aqui, eu capturo o evento da seleção, na mudança de seleção, né, o selection event args, capturo o o primeiro da seleção, é a seleção, ela é single, ou seja, ela só seleciona um item por vez, mas por efeitos de código a gente bota first ou default ou default, eu não tenho certeza a pronúncia, mas que é basicamente selecionar o primeiro ou o padrão, no caso que o nosso é o padrão, é o que vai tá lá selecionado. Eu também declaro que ele é a minha classe pessoas, que é onde está o modelinho que o meu banco de dados tá seguindo, ok? Depois eu chamo a navegação, estancio a minha página de contato e eu envio um parâmetro, que é o parâmetro contato, que é justamente essa variável aqui com toda a lista de dados que tá na naquela, naquele cartão, embora só exiba dois dados, ele carrega na verdade vários dados ali. Então ele lança lá pro meu contato, nós temos aqui, né, a declaração da classe contato, eu vou, já vou falar sobre isso, e no construtor eu especifico um parâmetro aqui que eu posso configurar, que é justamente a classe pessoas, então, quando ele é carregado, ele carrega aqui nessa variável, esse parâmetro que tá aqui nessa propriedade, os dados que estão naquela ficha, porque, mais uma vez, ela foi carregada na navegação. Beleza. Até aqui você já viu. Depois eu chamo o método carrega dados e ele vai preencher um por um com os dados de contato. Funciona, essa é uma forma de funcionar, beleza? Mas, não é talvez a mais eficiente. Existe uma forma muito mais eficiente que é usando o bind, o nosso velho conhecido bind, que a gente, por sinal, a gente usa lá na main page, no collection view. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, primeiro, você pode comentar botando barra, barra assim, ou como eu vou fazer, pode apagar tudo. Eu vou apagar esse método que tá em contato aqui, beleza? Até esse ponto aqui tá bom, porque eu realmente quero que contato receba o parâmetro pessoas, tá? No entanto, eu quero que pessoas seja o bind dele, eu quero que eu quero que esse projeto tenha isso, ter essas informações inicializadas nele. O bind, como eu comentei vocês anteriormente, binding, a tradução literal é fichário. É como se ele tivesse uma agendinha e ele pudesse consultar o que é cada coisa ali, usando a referência que a gente tem, que no caso aqui é a classe pessoas que a gente criou nas aulas anteriores. Então, vamos lá. Como eu quero que ele utilize isso como referência, o bind daqui, eu vou ter que adicionar um contexto a isso. E tem uma função que a gente pode fazer isso, que é o binding context. E esse binding context pode ser igual justamente esse parâmetro que tá aqui. Eu boto igual pessoas, beleza? Então, nesse momento, no carregamento, na construção dessa página, ele vai inicializar o contexto de binding. Eu já sei que eu vou ter os parâmetros de pessoas. E o pessoas carrega tudo, o nome, o e-mail, tudo que tá lá cadastrado. Então, eu já tenho tudo carregado, sem precisar fazer um método todo grande e facilitando também a correção do nosso código, caso a gente tenha algum problema. No entanto, eu tenho que fazer uma modificação também na interface, no XML do contato. Então, estamos no xml.cs, eu vou clicar aqui em contato.xml. Se você não tiver com ele aberto ainda das aulas passadas, você pode ir lá na pasta páginas, expandir, expandir não, é clicar diretamente no contato.xml e abrir a interface aqui, tá? A interface do usuário, no caso, tá? Aqui, em conta de page, eu vou abrir um espaço, pode ser embaixo de xclass aqui, melhor, pra ficar organizadinho, pode ser embaixo aqui de xmlns, porque a gente vai fazer o outro, xmlns, você vai botar dois pontos, local, como a gente já fez antes, por isso que eu tô correndo, que vai ser igual a nossa pasta de classes. Então, vou procurar aqui, ó, classes. Aqui, ó, agenda.classes. Beleza, é isso aqui que eu quero, tá? Vai ficar desse jeito aqui, você coloca num padrão de nome que você usou aí, importante você entender a lógica. Agenda é o projeto, classes é a pasta, ok? clr traço namespace, dois pontos, agenda.classes. Eu abro o espaço, embaixo eu boto x, dois pontos, data tape, pra vocês ficarem qual dado que eu quero dali, eu quero, eu quero pessoas, tá vendo? Pessoas, local. Então, eu já carrego também a interface do usuário com o modelinho que a gente utiliza aqui, que é o modelo pessoas. E agora, a gente atribui o bind na propriedade de texto de cada um dos entries aqui. Nesse entry aqui, onde tá o texto de TID, eu vou colocar um text aqui. Vai ser o text, entre aspas, você abrir chaves, escrever bind, e você vai colocar o bind correspondente ao parâmetro daqui. Esse aqui não é o ID? Então, vou escrever o ID, porque no meu modelo tem o ID. E vou fazer isso pra todos os outros. Então, vou acelerar aqui, porque eu já imagino que você já saiba fazer isso. Se você não saiba, a lógica é a mesma, e eu vou mostrar pra você já pronto pra você pausar e copiar se precisar. Vou dar um CTRL C, colar e modificar só o BIDE. Beleza, finalizei. Você viu que todos os entries estão com BIDE agora, correspondente a sua propriedade. Opa, opa, desculpa interromper o vídeo, mas eu preciso deixar um recado bem importante. Pro YouTube saber que esse canal tem algum valor, vocês precisam deixar seu like, é importante que você agora gaste alguns segundinhos na sua vida só pra deixar um like e se inscrever no canal se ainda não fez isso. E se quiser receber nossas notificações, toca no sininho. Comente seu comentário, me ajuda demais a saber se o trabalho tá chegando legal pra você e até melhorar esse trabalho. E se quiser ajudar ainda mais, não deixe de clicar no valeu demais, doar um piques de qualquer valor também é muito válido, qualquer real, já ajuda bastante a gente. E se quiser ajudar e receber recompensas, mibos, marcadores nos seus comentários, também seja membro do canal e você pode ser membro a parte de dois e noventa e nove, dá uma conferida nas recompensas, você vai ajudar e se destacar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado, bora pro vídeo. Se você tá meio perdido, é importante que esteja vendo desde o primeiro vídeo. Pronto, agora ele sabe exatamente que dado ele representa aqui. Como o meu BIDE Context vai ser carregado desde o princípio, o que que eu vou fazer agora? Eu vou executar meu projeto e ele tem que carregar já com o BIDE toda vez que eu clicar nos dados ali. O funcionamento pro usuário não vai mudar nada. Pra gente, ele fica mais prático, mais rápido e fácil de corrigir. Com melhor leitura, é uma prática melhor do que eu fiz originalmente, mas é importante que você saiba as duas possibilidades que pode haver um cenário em que você não consiga aplicar por qualquer motivo que seja, por incompatibilidade, algum plugin, alguma coisa, de repente o BIDE não vai funcionar, aí você tem essa alternativa de declarar diretamente, tá? O BIDE eu considero o mais eficiente, mas você analisa direitinho a necessidade do seu projeto, porque programação é criatividade. Às vezes você pensou alguma coisa que isso aqui não atende, aí você parte para outra solução, ok? Vou rodar aqui pra gente ver como é que ficou. Beleza, vou clicar, carregou os dados direitinho, pro usuário não faz nenhuma diferença. Vou testar aqui, teste. Beleza, tá tudo tudo funcionando direitinho, ok? Criamos um code mais eficiente, carregamento leve, se você tiver com problemas de carregamento é uma alternativa também, já que você joga num construtor esses dados e eu tenho um recado sobre o construtor que eu vou falar com vocês na tela mais cheia, ok? Certo, pessoal, se for o vídeo de hoje, é só uma correçãozinha rápida, um ajuste, na verdade. Foi necessário fazer o outro, mas também esse, pra você entender as formas de fazer esse tratamento de dados. O vídeo da sequência, na verdade, é um vídeo pra membros, onde eu vou explicar um pouco mais sobre construtores, vocês ouviram bastante falando sobre isso, nos últimos vídeos. É um vídeo de sugestão também dos comentários do Felipe Fragoso, se eu não me engano, se eu não me engano, se eu não me engano, peço desculpas. Vai estar o print dele num vídeo lá sobre esse assunto. Então, se você não é membro, por apenas 2,90 ou 99, não lembro agora, você consegue ser membro do canal e ter acesso a esses vídeos. Os membros têm prioridade nas dicas. Eu vou fazer uma aulinha fechada pra membros sobre construtores, são aulas teóricas. Elas são um pouquinho mais densas, mas eu acredito que ajudam você a entender melhor o que você está fazendo em termos de programação. Às vezes a gente não consegue visualizar muito bem o que está fazendo ali, mas entendendo porque aquele código está colocado daquela forma, é organizado daquele jeito, o que representa aquele parâmetro, ajuda bastante a você desenvolver soluções, a criar código mais eficientes e, é claro, a gente precisa saber exatamente o que a gente está fazendo. Então, essas aulas fechadas geralmente têm isso e, se você for membro, você vai estar ajudando o canal financeiramente, o que é importante, porque hoje em dia está difícil manter o equipamento do canal apenas com a monetização do YouTube. Já se foi esse tempo de ouro. Então, com um auluzinho muito pequeno, você já está ajudando o canal a se manter e também adquire acesso a esse conteúdo fechado e também comentários, badges, tem outras recompensas que você já deve ter me ouvido falar por aí, beleza? Se quiser ajudar de outra forma, você pode ajudar também curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal se não fez isso. Tudo isso me ajuda demais, beleza? Certo, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua companhia. Já deve estar aparecendo um vídeo para você ficar mais um pouquinho comigo. Meu nome é Elias Ribeiro. Grande abraço.